Oi gente, hoje eu venho passando com essa receita super fácil de fazer, o meu marido comprou um abacaxi aqui, tava bem maduro, mas as cascas estavam super bonitas, bem amarelinha, não tava nada estragado, então eu resolvi aproveitar as cascas e fazer um sabão maravilhoso com elas, tá? Então fica a dica, se você tiver uma casca de manga, de abacaxi, de laranja, faz essa receita, só substitui a casca, dá super certo, tá bom? Então aqui eu tenho as cascas, né, de um abacaxi pequeno pra médio e 200ml de água, eu bati bastante e levei pra gelar, tá? Então tá um suco praticamente empedrado. Eu vou colocar aqui no suco a soda pra dissolver, tá? Então são, então eu estou utilizando 140 gramas de soda cáustica de boa qualidade, tá? 140 gramas e 300ml de suco bem gelado. Então enquanto a soda tá dissolvendo, aqui na minha bacia eu tenho 1 litro de óleo, tá? Eu tô fazendo com óleo de reaproveitamento, mas se você não tiver pode fazer com óleo novo, tá? Coloquei aqui no meu óleo 50ml de brancol. Eu tô colocando o brancol porque o óleo tá bem escuro, tá? Eu quero que ele saia o cheiro de óleo, né, porque esse brancol é aquele caseiro da Elisette. Então o brancol vai ajudar a retirar o cheiro e aclarear o óleo, tá? Misturei bem o meu brancol, agora eu acrescento a soda, ela já tá totalmente dissolvida aqui no suco de abacaxi, tá bom? E aí, gente, é mexer até dar o ponto, tá? Mexe bastante, tá bom? Eu vou deixar todas as quantidades na descrição, tá? Mas é super fácil de fazer. Eu vi que vários canais já fez essa receita. O que eu achei mais antigo que já fez essa receita foi o do Eliseu, mas muitos canais já fez sabão de abacaxi, tá? Aqui eu tô colocando 100ml de álcool, tá bom? O álcool é opcional, mas como o meu sabão não tava querendo saponificar, eu já tinha mexido bastante, então eu resolvi acrescentar o álcool. Mas é opcional colocar o álcool ou não, tá bom? Eu coloquei porque não tava saponificando. Reparem que eu coloquei o álcool, tô mexendo, já começou a aparecer as bolinhas, né, indicando que a saponificação tá acontecendo aqui. Até tô mostrando melhor pra vocês, parando de mexer um pouco, pra vocês verem que realmente as bolinhas, né, as bolinhas de sabão já estão aparecendo. Então, agora sim, meu sabão saponificou, tá bom? Pra ajudar a firmar, né, deixar ele mais sequinho, eu coloquei uma colher de sopa de sal. Se você quiser, pode usar o bicarbonato, pode usar o bórax, a barrilha, o que vocês quiserem. Eu coloquei o sal mesmo, uma colher de sopa, tá? E aí, gente, já mexer até dar o ponto. Então, é super simples, super fácil de fazer. Se você não tiver a casca do abacaxi, pode fazer essa mesma receita com a casca de limão, com a casca de laranja, com a casca de manga. Eu já fiz de manga, fica maravilhoso. Então, assim, o que vocês acharem aí que dá pra aproveitar, pode utilizar, porque a casca vai deixar o nosso sabão um pouco mais suave, tá? Não é só pra falar, é um sabão de abacaxi. Isso ajuda a fazer o nosso sabão ficar um pouco mais suave. E o abacaxi, a gente sabe que ele é ácido, então vai ajudar também na limpeza. Tá bom? Então, renderam essas barras, depois de 24 horas eu desenformei, e esse foi o resultado. Espero que vocês tenham gostado, é super simples, mas ficou maravilhoso. Beijos e até os próximos vídeos.